Olá pessoal, bem-vindo a mais uma dica, seguindo a nossa forma de cadastro, então, nós vamos fazer a quarta agora aqui, tá? Eu já tirei, peguei o mesmo exemplo, só tirei já os FDQuery, nós vamos fazer com FDT, tá? E com edits, tá bom? Vamos lá então, é um pouquinho diferente aqui, tá pessoal? Aqui nós vamos ter que então fazer diferente um pouco, para a gente fazer na tabela. Eu vou pegar aqui então, é um pouquinho diferente da query, claro. Eu já tenho a minha ligação aqui com o meu bambu de DAS, tá? Algumas coisas eu deixei aqui para não ficar muito extenso, tá pessoal? Principalmente aqui é F2Query, que a gente vai usar para ver se o cliente já está cadastrado. Mas vamos lá então, eu vou pegar aqui do FireDak, eu vou pegar então o FDTable, prontinho. Vou dar dois cliques, vou pegar o fio de... Ah, pera um pouquinho, porque ele está vazio. Então, vamos fazer o seguinte. Está vazio, porque nós temos que setar então, começando. Vamos primeiro então setar o TableName, nós vamos pegar aqui Clientes, tá pessoal? Agora sim a gente pode fazer aqui. Pronto. Já setamos o Cliente, tá? Não esquecendo, tinha me esquecido aqui, mas sempre setar a tabela que você quer. Sempre lembrando que a diferença entre o TableName e a tabela física. E o Name da tabela é o nome da tabela, tá? Eu não vou trocar aqui, tá bom? Até eu poderia trocar o Name aqui, ó. Colocar para TB Clientes, mas eu vou deixar assim mesmo, tá pessoal? Muito bem, feito isso. O código aqui nós vamos tirar então o Recread, que você já sabe que colocamos aqui para Outwink. Deixa eu pegar aqui o CEP, nós vamos colocar um Edit Mask aqui. Deixa eu colocar um Edit Mask, nós vamos colocar uma máscara aqui, tá pessoal? Para a gente não precisar digitar essas máscaras aí. Prontinho. CPF também. Prontinho. Feito isso. Então, podemos começar... Ah, e a data também do cadastro aqui, da data, nós vamos botar uma máscara aqui. Prontinho. Feito isso, o que nós vamos fazer aqui primeiro? No gravar, o que nós vamos fazer? Eu vou começar pelo botão gravar, tá? No gravar agora vai ser um pouquinho diferente. Eu vou fazer assim, ó. If clientes... Deixa eu só botar a letra maiúscula aqui. Deixa eu tirar uma coisa aqui. Na realidade não é clientes, é fdtable1, né? fdtable1, if fdtable1. fdtable1.state1.state1. Se o estado da tabela está em estado de inserção, insert, tá pessoal? DEM, o que nós vamos fazer? Vou colocar um beguinho aqui. Vamos fazer o seguinte. Nós vamos colocar, ou seja, passar os valores do edit para a nossa tabela. Como isso? Então, vamos lá. Fdtable1. Fdtable1. Qual é o primeiro? Cadastro. Cadastro. Vamos tentar o valor. Esse dero a gente muda, tá? Eu vou tentar o valor direto do field, tá bom? Vai ser igual o quê? Vai ser igual o nosso sdr to date, tá? É o mask edit1.text, tá? Esse dero aqui eu vou tentar o valor. A gente só muda para as dates, tá bom? Mas deixa assim por enquanto. Vamos lá. Depois, fdtable, tá? O segundo é o nome, ponto, valor e, que vai ser igual ao nome, se não me engano, é edit1, né? O edit é edit1, ponto, texto. Prontinho. O outro vai ser fdtable, o endereço, ponto, valor e, que vai ser igual ao edit2, ponto, texto. Depois, fdtable, um, vai o bairro, ponto, valor e, que vai ser igual, eu tô pegando aqui, tá, pessoal? Então, vai, edit.3, tá? Edit.3, ponto, texto. Fdtable, agora vem a cidade, ponto, valor e, que vai ser igual ao nosso cidade, edit4. Depois, o nosso fdtable, um, o cep, ponto, valor e, que vai ser igual ao nosso, deixa eu ver aqui, ao nosso cep, ó, o nosso maskedit2. e, por último, agora, então, a fdtable, tem mais dois, tem mais dois, né? Fdtable, cpf, ponto, valor e, que vai ser igual ao nosso, maskedit3, ponto, texto. E, por último, agora, então, a fdtable, um, sit, né? Situação, ponto, valor e, o valor dela vai ser igual ao edit5, edit5, ponto, texto. post, prontinho. Depois que a gente fez isso, o que a gente faz? E dá um post, fdtable1, ponto, post, tá? E, aqui abaixo, depois, para gravarmos, né? Realmente garantimos a gravação, nós vamos fazer o seguinte, fdt, translate1, ponto, commit, retire. Lembrando que, no onCreate, ou create, que você queira, aqui no onCreate, ó, eu fiz o startTransact, para não dar erro. Muito bem. Botão novo. Agora sim, o botão novo tem uma função. Por que que nós vamos, qual é a função que ele tem? Nós vamos fazer o seguinte, botão novo, então, vai ser o maskedit, o setFocus, né? E vai ser, então, fdtable1.append, tá, pessoal? Prontinho. Para tornar ela em modo de inserção, tá? Os outros são aqui, o cancelário eu já tenho aqui, eu deixei, ó, que eu dou um clear aqui, aquilo que eu falei para vocês, dou um clear aqui nos edits, tá? Eu não vou, não entendo em detalhe, aqui, você pode continuar aqui, pode dar um edit clear 2 aqui, pode fazer até uma procede, mas tudo bem, tá, pessoal? Edit 3, ponto, clear. Você pode até copiar aqui também, se você quer, ou você faz uma procede, uma função, né? Eu faço assim, tá, pessoal? Não é mais trabalho, mas a gente aprende igual. Vê quantos tem, gente. 1, 2, 3, 4, 5 edit, mais um. Edit 5. Pronto. E aqui, então, vou copiar isso aqui ligeirinho. Ctrl C. Então, Ctrl V aqui, 2. E Ctrl V, 3, tá bom? É que a gente pode acrescentar mais um botão, então, já que eu estou fazendo isso, vou puxar um pouco para cima, depois a gente vai compilar para ver se não deu erro, né? A gente faz mais um... um botão aqui. Vai ser, então, meu botão vai ser o sair, tá? Que é para sair mesmo, tá, pessoal? Botão S maior, isso aqui, pronto. A gente tem que dar um close. Muito bem. Aqui na sede do formulário, a gente ainda pode, no evento on close, fechar, né? FD. Essa tabela, se a gente abrir a tabela, a gente pode fechar para não deixar ela aberta, tá, pessoal? Ocupando aí, espaço, memória, uma coisa aí da nossa aplicação. Aqui no nome, já está aqui. Então, um exit, tá? Select um nome, né? Selecionado, tá, pessoal? E vai pegar, e vai ver se o nome já existe, perfeito? Então, nós, que a gente fez na gravação, a gente simplesmente passou os valores do edit, tá? A gente aqui para o table, tá? Nossa função do table aqui. Vamos fazer um teste? Vamos ver se não tem nenhum erro. Tem erro, onde é que está? Ah, tá. Ele está dizendo aqui, pessoal, que é tecaption toStream. Então, vamos fazer o seguinte. Muito bem, vamos lá agora. Ah, mask edit. Vamos ver o que eu acredito aqui. Muito bem, deixa eu fazer isso aqui. Ainda está dando erro? Deixa eu só ler bem o erro. Deixa eu puxar mais para baixo. Vocês não conseguem ver o erro aqui, mas deixa eu ver o erro que ele está me dando aqui. Para aí, então. Deixa eu ajeitar isso aqui. Vamos lá, então. Deixa eu só ver certinho. Ele está me dizendo que o erro... Ah, tá, 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 pessoal. Não é nada a ver. No erro nem seria isso aqui. O erro está aqui, ó. Agora que eu vi, eu li mais para baixo aqui, eu não tinha colocado aqui o parênteses. Mas vamos ver se ele vai continuar dando erro. Ó, beleza. Eu estava olhando aqui realmente. Até deixa eu fazer uma coisa antes. Deixa eu só fazer aqui. Vamos ver se ele aceita. Opa, se ele aceita o valor aí aqui, a gente pode fazer com o valor aí. Vamos ver. Vamos testar. Aceita também, viu? Eu estava lendo ali embaixo a conversão do string ali e a mais abaixo ali. Agora eu percebi que está faltando parênteses e o programador ainda está meio cego. Não viu que faltava esse parênteses aqui, mas tudo bem. Acontece. Beleza. Tá bom. Vamos lá, então. Muito bem. Deixa eu só fazer o seguinte aqui. Antes de continuar. Deixa eu ver aqui no... Vou pegar no activate aqui. Vou botar... Bit. Eu não mudei os name, né? Eu acho que é o 2.7Fox, que eu acho que é o Fox do botão novo. Vamos ver se vai ser no novo mesmo. Sim, perfeito. Então tá, vamos lá. Vamos cadastrar. Vamos ver se vai funcionar, pessoal. Vou botar o novo. 26 de 3 de 2021. O nome aqui eu vou botar Eber Melo 2. Eu acho que eu já tenho. Não. Deixa eu ver se eu não tenho assim. Não. Muito bem. Será que eu já não tenho mesmo? Tem a impressão que eu já tenho esse nome. Então vamos tirar uma... Vamos ver. Vamos tirar uma dúvida aqui. Vamos tirar uma dúvida. Ah, eu mudei. Ele tá no banco de dados. Deixa eu fazer o seguinte. Para mim não estar procurando sempre aqui. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou puxar mais para baixo aqui. Tá, pessoal? E vou colocar... Deixa eu só um pouquinho aqui. Um... DbGrid, tá, pessoal? DbGrid aqui. Vou botar ele aqui. Até deixa eu dar uma puxadinha para cima nesses botões aqui. Marcar todos eles. Subir para cima um pouco. E aqui, então. Pronto. Vamos setar com o nosso Data Source 1. E vamos... Quando a gente clicar no novo, eu vou abrir a tabela aqui, tá? E se a gente quer que abra já antes, a gente pode fazer no evento, ou deixá-la aberta, mas eu aconselho não deixar aberta. No Activate aqui, então, você pode fazer também abrir a tabela. FD Table 1.open. Vamos lá. Vamos compilar. Ah, só um pouquinho. Deixa eu só pegar aqui, só um pouquinho. Deixa eu só... Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Não vai funcionar, né, pessoal? Olha o que eu tinha... O que eu estava fazendo aqui. Não ia funcionar, não ia gravar. Olha só o que eu fiz. Esquecimento básico, né? Ó, eu não tinha setado a tabela no meu Data Source aqui, tá? Coisa... Erro que não pode acontecer, ok? Agora sim. Agora eu setei. E até deixa eu verificar aqui se está tudo setado. Se a gente tem que mudar também as propriedades. Desculpe. Aqui não. Aqui é só edit. Mas deixa eu setar aqui. Está setado. Beleza. Agora sim. Agora vamos compilar. Perfeito. Tá. Muito bem. Vamos lá. Agora sim. Olha o que já apareceu aqui, tá? Deixa eu só dar uma olhadinha. Esse Ether 2. Ah, não. Não tem Ether 2. É aquele Ether e Melo que eu tinha falado. Vamos lá, então. Vamos testar. Bora. 26 do 3 de 2021. Ether Mello 2. Opa, tem. Ah, não. Tem Ether. Agora enganei. Ether Mello espaço 2. Não tem rua. Não tem rua. Não sei o que lá. Vou botar aqui um bairro centro. Cidade Santa Maria. 7,97. Lá vai alguma coisa. CPF. Alguma coisa. Situação ativa. Inativo. Inativo. Gravamos. Ó. Já está aqui, pessoal. Tá? Perfeito. Veja que já gravou. Já está aqui. Tá? Então quer dizer que está funcionando o nosso banco. Ou seja, o nosso cadastro. Ok? Já gravou. Tá? É isso aí. No caso, se você quiser, eu às vezes eu coloco o DB Grid. Eu coloco. Às vezes não. Quais sempre eu coloco o DB Grid. Mas aí você faz o seguinte, pessoal. Para o usuário não editar ele, eu aconselho vocês a simplesmente tirar o Tab Stop. O Tab aqui do foco, né? E o Rio de Janeiro, colocar ele para a True. Pronto. Ele só fica, então, para a leitura. Aí fica beleza. Salvar aqui. Tá, pessoal? Então compilamos. A gente viu que a gente já fez a quarta forma aqui, então. Que foi Tabela e Edit. Veja que mudou um pouquinho. A gente coloca, vê se a tabela está em forma de inserção, né? No caso. E aí basta pegar os campos da sua tabela e passar, então, eles, os edits, né? Os edits para os campos da sua tabela, né? Tá vendo aqui, pessoal? Aqui, ó. Simplesmente a gente colocou os edits aqui e passou para os campos da tabela, né? Tá bom? E aqui embaixo eu dei um commit return com o transact, tá? Não esquecendo que a gente tem que... Eu, geralmente, nas aplicações, já não é nada. Eu sempre faço com a tabela fechada e abro a um momento para não estar ocupando tráfego nem nada aí, tá? E depois logo dou um append ou insert. Tanto faz. Que também você poderia fazer isso aqui, ó. Tá, pessoal? Insert. Tá bom? É isso aí, então. Mais uma etapa concluída. Quer dizer, nós já chegamos a quatro tipos de formas de cadastro, tá bom? Eu vou ver se tem mais alguma aqui que eu posso mostrar para vocês. E aí a gente vai fazer continuar. Senão a gente vai para outras formas aí de aprendizado. Tá bom? Um abraço. Até a próxima. Tchau. Tchau.